Vocês são o processo de ascensão e qualquer ensinamento dizendo que vocês são menores do que realmente são, se baseia na separação. Vocês chegaram. Queridos, viemos em amor e com mensagens de verdade para vocês nestes tempos de tumulto, em certeza. Há uma energia de luto universal dentro da comunidade espiritual enquanto observam e não veem os sinais aparentes da iluminação mundial que eram esperados. Entendam que muito do que foi antecipado para esses tempos foi baseado em conceitos tridimensionais que só podem refletir o que já é conhecido. A realidade espiritual não dança com os sonhos da terceira dimensão, mas, apesar disso, nunca duvidamos de que ela está intensamente presente e fluindo abundantemente neste momento. Confiem e permitam o processo interno e externo sem nunca acreditar que um mundo com cada vez mais luz divina poderia regredir a menos do que já foi alcançado. Não, queridos, essas aparências externas que quebram os corações de tantos não são a nova realidade, mas representam a exposição e a agonia da dualidade e da energia de separação que se acumulou ao longo de milhares de anos. Frequências novas e mais elevadas são profundamente assustadoras para os não despertos que também as estão experimentando, mas só são capazes de interpretá-las a partir de seu nível de consciência. Assim, muitos desses seres queridos estão atacando com as únicas maneiras que entendem ser as melhores pessoas numa tentativa de alcançar ou manter seus conceitos de bem, fazendo através de domínio e violência, regras e regulamentos. Nunca se esqueçam, um com Deus é uma maioria. Todo mundo tem a opção de mover-se para novos níveis de consciência através da aceitação ou rejeição da verdade. Cada pessoa tem livre arbítrio e é livre para permanecer no que é conhecido, mas saibam que se vocês estão lendo estas mensagens, é porque, em algum momento, consciente ou inconscientemente, fizeram a escolha de evoluir. Tentem não desanimar, queridos! Nunca se esqueçam de que as imagens feitas a partir das ilusões da dualidade e da separação não podem existir permanentemente e se dissolverão quando a energia que as formou não estiver mais presente. Nas energias de ressonância mais baixas da terceira dimensão, a maioria dos seres humanos se esqueceu de que são expressões de Deus e, portanto, criadores, e assim formaram, ignorantemente o mundo como vocês o conhecem, aquele de bem e mal, dualidade, e nós versus eles, separação. Saibam que, se vocês são atraídos para os ensinamentos mais profundos da verdade, é porque escolheram estar na Terra neste momento poderoso para completar todas as lições remanescentes e limpar a velha memória celular para ser parte do processo de ascensão de Gaia e dos seres humanos. Apesar de muitas experiências de vida dolorosas que foram necessárias para lições e limpeza, a maioria de vocês realizou ou está no processo de realizar tudo o que vieram fazer. No entanto, é neste momento que muitos ainda vivem com um pé em ambos os mundos. Chega um momento, em toda jornada espiritual, em que se deve escolher o mundo onde vocês desejam viver. Eu realmente acredito e aceito que eu sou a expressão da fonte e de tudo o que é ou estou segurando a crença de que a verdade soa maravilhosa, mas é demasiadamente impraticável para ser levada a sério. Como sempre, a escolha pelo livre arbítrio é sua. Todos os estudantes sérios da verdade devem agora começar a se mover para a confiança, a confiança profunda. Se a unidade é verdadeira, então esse é um período da verdade. Se vocês aceitaram a verdade de que são consciência divina se expressando, então vocês também devem aceitar o fato de que seus corpos existem dentro da consciência. A consciência não está dentro de um corpo. A confiança é o descanso nessa consciência, sabendo que tudo de que vocês precisam já está presente dentro desta consciência que é vocês. Permanecer no que é velho e confortável depois de tomar consciência da verdade por temer a mudança ou a rejeição das outras pessoas só pode servir para mantê-los no lugar e atrasar a expansão. Interiorizem-se muitas vezes ao longo do dia, fazendo pausas mentais frequentes para simplesmente descansar em uma consciência da unidade. Aqueles ao seu redor não vão notar. Deixem de lado qualquer sensação que ainda permaneça como uma pressão para espiritualmente fazer, fazer, fazer e, em vez disso, movam-se para um silêncio, descansando em Eu Sou. As experiências, as verdades, o conhecimento, a consciência, a espiritualidade que estou tentando atrair para mim já estão presentes porque tudo isso é quem Eu Sou. Nunca comparem suas experiências espirituais pessoais ou à falta delas com aquelas que vocês podem ler ou ouvir. Fazer comparações ou acreditar que falharam porque vocês não têm as mesmas experiências que alguém ou aquelas que algum livro disse que deveria ter sempre farão com que acreditem que vocês são um fracasso espiritual. Toda jornada evolutiva do espírito é individual, baseada em experiências de vidas passadas e na disposição espiritual que são determinadas pelo Eu Superior. Muitas das experiências espirituais sobre as quais vocês leem são, na realidade, criações ilusórias, trazidas através das energias da religiosidade superestimulada na mente de um indivíduo que mantém crenças intensas, mas falsas, do que constitui a espiritualidade. Nunca se esqueçam, vocês são criadores que formam perfeitamente seu mundo a partir da substância de suas consciências. Experiências espirituais e habilidades psíquicas manifestam-se sem esforço para alguns porque carregam em sua memória celular técnicas e habilidades atingidas em vidas anteriores passadas em ashras, escolas de mistério e outras escolas de aprendizado e disciplina espiritual. Existem válidas e tremendas experiências espirituais que aguardam a todos à medida que sua energia se refina e são capazes de acessar as frequências das dimensões mais altas. Vocês vão saber intuitivamente quando algo é simplesmente formado pela mente ou quando é uma experiência espiritual verdadeira. Nunca tentem criar experiências espirituais. A manipulação da energia trouxe muitos para situações que não esperavam. Permitam que essas coisas se revelem através de seu Eu Superior quando vocês estiverem prontos. O Silêncio é o lugar onde o Divino você está esperando o seu reconhecimento, queridos. Vocês não precisam mais buscá-lo através de ritos e rituais, apenas em silêncio. Interiorizem-se com frequência, descansando no Divino Silêncio de sua própria Divindade, deixando de lado qualquer crença remanescente de que vocês devem trabalhar e lutar para encontrá-la. Ao longo das vidas, vocês estiveram na jornada de se lembrarem. No início, vocês deram os primeiros passos, como bebês, lentamente, avançando através das vidas, para os passos de gente grande, de descobrirem quem e o que vocês eram. Sejam pacientes com aqueles que só são capazes de andar com passos de bebê, para que todos façam a viagem em seu próprio ritmo e possam ser novos para a vida na Terra. Vocês já fizeram o trabalho e, por isso, agora estão prontos para viverem com seus corações abertos e suas mãos prontas para agarrar as mãos daqueles que procuram mais, com seriedade. Sabemos que já demos muitas dessas informações em outras mensagens, mas muitos estudantes sérios e evoluídos ainda acreditam que devem continuar a fazer algum rito ou ritual para se tornarem parte do processo de ascensão. Isso não significa que vocês não serão guiados para algum livro ou curso que possa ajudá-los a entender alguma coisa, ou que vocês devem jogar fora todos os seus cristais, mas isso significa perceber que a linha de fundo é, vocês são, o processo de ascensão, e qualquer ensinamento dizendo que vocês são menores do que realmente são, se baseia na separação. Vocês já chegaram, mas não acreditaram. Ensinamentos espirituais que enfatizam uma necessidade de os alunos fazerem isso e aquilo ou resistirem e lutarem para se tornarem espirituais, foram necessários há muito tempo, quando o mundo era muito denso e não desperto. Eles podem ser ferramentas para iniciantes que estão apenas começando a despertar, mas não para vocês que completaram essa fase inicial de seu caminho evolutivo. Vocês logo verão mudanças na Terra, algumas assustadoras, e outras não, porque as energias da Luz deste lado e do lado de vocês estão limpando e dissolvendo muita energia de ressonância mais baixa, a substância a partir da qual as criações tridimensionais são formadas. Tentem não acrescentar mais energia ao que vocês veem e ouvem dentro do velho sistema de crenças, pois o medo e a preocupação só adicionam energia à substância das coisas que vocês não gostam. Mantenham-se alheios às batalhas de um mundo que ainda não sabe quem é. Vocês são os mostradores do caminho, servindo às pessoas confusas, irritadas e frustradas, por meio do seu exemplo e às vezes, de suas palavras. Descansar na Divindade não é fazer nada, mas nutrir uma consciência viva da realidade, mesmo estando em meio a uma atividade. Permitam que a desconexão da Terceira Dimensão jogue sozinha ao perceberem que qualquer coisa formada a partir das energias de falsos conceitos e crenças não tem uma lei que a sustente. Há espaço sendo criado para o nascimento de uma consciência mundial nova e mais elevada, em que o amor incondicional que flui livremente, entre todos os reinos da vida na Terra, cristal, mineral, vegetal, animal, dévico, elemental e humano, tudo no e do Um. Uma consciência universal sem julgamento, em relação à cor, orientação sexual, gênero, raça, etc., que reconhece o Um, se expressando em forma e variedade infinitas. Isso é evolução. Sejam aquilo que vocês sabem que são. Vivam, movam-se e mantenham seu ser na verdade, de sua unidade, pois ela é a realização do que vocês procuraram vida após vida. Integrem, tragam para si, inteiramente, sua qualidade crística do original, Christod, abraçando-a com carinho, e a salvo. Vocês chegaram! NOTA DA EQUIPE DE TRADUÇÃO Nas mensagens anteriores, o Grupo Arcturiano fala muito da nossa busca por chegar a algum lugar, por encontrar a nós mesmos, por isso, aqui, eles querem dizer que nós já chegamos onde queríamos, como espíritos. Nós somos o Grupo Arcturiano. Partido de 2020 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma